Agora vamos dar um pulo até lá na capital, Campo Grande, direto lá dos estúdios da CBN Campo Grande, pra saber aí como é que foi a noite de ontem. Dona Glória Maria choveu muito, na verdade nem foi chuva, foi tempestade. Bom dia! Bom dia, Israel. Bom dia a todos que vocês acompanham. Realmente, o temporal que atingiu o Mato Grosso do Sul, especialmente aqui a capital, nesta quinta-feira, provocou estragos na rede elétrica de diversos municípios devido à queda de postes, árvores, galhos e objetos que foram lançados sobre a fiação. Pra lidar com os danos de ocorrências em mudanças climáticas drásticas, a Concessionária de Energia do Estado contou com um plano de contingência e até amanhã desta sexta-feira a situação era de 84% dos clientes já normalizados. Os ventos tiveram vários picos de luz também e, de acordo com os dados da NET Clima, Campo Grande, Aquidauana, Jardim Paranaíba, os ventos chegaram a até 90 quilômetros e 618 mil descargas atmosféricas no dia de ontem. Nós entramos em contato também com o Corpo de Bombeiros e eles passaram pra gente que 40 árvores caíram aqui na capital e eles estavam dando prioridade para árvores que tinham caído aí em cima de carros, muros e que estavam também atravessadas nas ruas até pra dar toda uma dinâmica aí no trânsito daqui da capital, Israel. É o...